Alguém falar pra você que você não tem dom e não leva jeito, ignora a sua palavra. Vou resumir meu começo de carreira em 60 segundos. Sou Michel de Andrade, Cachoeira Pimirim, 33 anos. Minha primeira viagem foi num 250 de acompanhantes, onde eu andei 10 quilômetros. O cara disse pra mim que não tinha dom e não tinha jeito. Aí eu liguei uma coisa com o outro, que queria se aproveitar da situação. Eu recém-habilitado e ele com a carteira vencida e caçada. Fui e voltei com aquele pensamento. Quando eu cheguei de viagem, surgiu uma oportunidade de trabalhar no caminhão. E era um Costeleixo 250, 2011. Da onde eu falei com o cara, não, eu vou, eu viajo pra você. Chamei um colega meu que tem bem mais experiência. Expliquei a situação pra ele, que eu não sabia reduzir o carro. Não tinha experiência. Ele pegou e falou assim, não, Michel, abraça a oportunidade. Não precisa reduzir o carro. O carro é bom. O carro tem força. O carro não precisa reduzir. Pode ir e voltar que vai dar certo. Abraça a oportunidade, não é qualquer um que dá. Só deixa o fremoto ligado pra te dar mais segurança. Onde eu fui e voltei. E hoje eu tenho um 24, 250, 2007. Don't worry now, cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry now, cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. We should have told you I loved you more. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.